Futebol, depois de perder para a Santa Cruzense e voltar à zona de rebaixamento, o América mandou embora o técnico Paulo Roberto Santos e trouxe Márcio Ribeiro. Ele falou ontem sobre os objetivos do clube para as últimas seis rodadas da Série A2. Tudo é difícil, né? O campeonato da A2, eu acho que ele só é menos difícil que essa que vai começar agora em maio e termina em novembro, que são sete meses de competição. Tirando esse, a A2 é a mais difícil que tem. Nós temos que analisar que a gente não está aqui para enganar o torcedor, enganar o Dimas, enganar o presidente, não. Hoje nós precisamos sonhar com a América na A2. Tem 18 pontos em disputa, nós conseguimos cinco vitórias, que foi 15. Podemos tentar, sei se nós conseguirmos, ótimo, se classificar, parabéns para todo mundo, principalmente para o torcedor que tem vindo a todos os jogos com os resultados difíceis, chegou o momento dele desfrutar disso. O que não vai acontecer é jogador com gelo no pé em departamento médico. Se tiver que fazer gelo, vai fazer gelo lá no campo, trabalhando, depois do trabalho. Nós não podemos, nesse momento, aceitar que nenhum jogador, em condições de nos ajudar, esteja no departamento médico. Os melhores jogadores do Brasil, nesse momento, estão no América. E eles têm que acreditar nisso para nos tirar dessa situação.